Três dicas importantíssimas pra você melhorar a sua gameplay no Street Fighter 6 Você que quer alcançar, por exemplo, a Liga Master Eu vou te passar aqui três dicas de coisas que funcionam, inclusive até mesmo ali no Master Situações que vão acontecer, não é talvez, vai acontecer sim na sua gameplay dentro do jogo, ok? Da Liga mais baixa até a Liga mais alta aqui É muito importante que você entenda como funciona, principalmente nas frames e nas situações Como funcionam as mecânicas do Street Fighter 6 e isso vai ajudar você a ter uma reação melhor Vamos começar aqui falando em relação ao Drive Impact, ok? Pra você poder parar melhor o Drive Impact do seu adversário O que acontece muitas vezes, ok? Já vou passando aqui a primeira dica pra você É que eu coloquei aqui pro Ryu fazer um Neutral Jump e um Drive Impact pra testarmos a situação Muitas vezes a pessoa manda um soco, bateu um Drive Impact e ela tenta voltar e dar ali um Drive Impact Pra poder parar o seu adversário Ou então ela tenta mandar um golpe e depois voltar e tentar defender Deixa eu fazer um soco fraco, vai ficar mais fácil aqui E ela tenta ali defender Se deu tempo de você defender, significa que deu tempo de você counterar com o Drive Impact Se deu tempo de defender, você podia ter dado um Drive Impact Então a primeira dica é essa, tenta dar o Drive Impact mesmo no seu adversário Se você acertar, vai pegar com punição Então aqui você pode reparar que vai pegar com punição Então você pode combar à vontade no seu adversário É essencial que você saiba o combo ali, né? Pode acertar um Drive Impact Na maioria dos vídeos de combos aqui no canal já tem o combo do seu personagem Mas como você faz para reagir melhor ao Drive Impact? Bom, a dica que eu vou te passar aqui é Muitas vezes a pessoa manda um golpe, espera o golpe voltar para aí sim dar um Drive Impact Mas a minha dica aqui pra você é Cancele o seu golpe no seu Drive Impact Ou seja, o Ryu deu o Neutral Jump, deu o Chute Médio Não espera voltar para dar Drive Impact não, cara Dá o Chute Médio e cancela ele no Drive Impact Golpes que são canceláveis, como por exemplo O Chute Médio agachado O que é um golpe cancelável? Você pode cancelar ele em um golpe especial Como é que eu sei? Se eu fizer um Chute Médio e um Hadouken Vai sair o Hadouken? Saiu, então quer dizer que ele é um golpe cancelável Ah, soco fraco Hadouken Pera aí, soco fraco Hadouken Se cancelou, então é porque é um golpe cancelável Pô, Yorah, dei rasteira e Hadouken Não saiu o Hadouken Então não é um golpe cancelável Nem todo golpe no jogo é realmente cancelável Você tem que saber quais são os golpes canceláveis do seu personagem E aí, se cancela, por exemplo, aqui no Hadouken Se cancela em um Drive Impact também Então o adversário foi lá Mandou um Drive Impact no seu Chute Médio Cancela o Chute Médio no Drive Impact Que você vai pegar muito o seu oponente Um exemplo aqui de um golpe que não é cancelável Por exemplo, é o Chute Médio Impact do Ken Eu tô tentando dar Chute Médio e Drive Impact E você vê que não vai Mas se for o Chute Médio agachado, aí sim vai E aqui o soco forte também pode ser cancelado Então faça isso Agora, se você acha que o seu adversário vai fazer Drive Impact Se ele tá fazendo muito Drive Impact no jogo Mas você também não pode ficar só parado Ali, ah, vou ficar parado aqui o tempo inteiro esperando o Drive Impact Você também não pode fazer isso Então se você acha que ele vai fazer Então foque em usar golpes mais rápidos e golpes canceláveis Porque aí, se você fizer golpes mais rápidos Aqui, você pode, por exemplo, dar 2x e cancelar um Drive Impact pra cima do seu adversário Se você tá usando um Chute Médio E aí, por coincidência, vem o Drive Impact Você cancela o Chute Médio no Drive Impact Isso vai te ajudar muito a pegar o seu adversário Agora, uma dica bônus aqui pra você Muita gente gosta de dar Drive Impact de anti-aéreo E eu não recomendo isso de jeito nenhum Vai ficar meio ruim aqui de gravar Mas eu coloquei pro Rio Tentar dar um Drive Impact como se fosse dar de anti-aéreo Mas aqui eu tenho hits a mais Eu posso ver a mais aqui, né Um tempo aqui que o adversário tá me atacando Então fica muito mais fácil agir Fora que eu posso agarrar ali o oponente Então a dica é não dê Drive Impact de anti-aéreo Cara, a chance disso dar ruim é muito alta Bom, a segunda dica que eu tenho pra te passar aqui É em relação ao Drive Rush A primeira coisa é Não tem problema você startar a partida Às vezes dando Drive Rush Obviamente, você não pode fazer isso toda vez, né, cara Porque senão vai ficar muito óbvio ali Contra o seu adversário Ainda mais se for bem no início do jogo Se for a primeira match ali O adversário pode começar, por exemplo Deixando um golpe no vento Pra tentar cancelar ali Parar o seu Drive Rush também Mas você usar mais Drive Rush no jogo É sempre uma opção muito boa O pessoal utiliza bastante ali Obviamente tem que ser com consciência Mas o que eu tô aqui pra te falar É como que funcionam as frames após um Drive Rush Se você faz o Drive Rush E usa um golpe normal Ou seja, um golpe strike O soco, o chute Esse golpe vai ganhar mais 4 frames positiva E, Yoram, o que isso significa? Significa que você vai ficar em mais vantagem E o seu oponente também Isso aí conta apenas para os golpes normais Então se eu fizer aqui um golpe especial Fizer, por exemplo, o Hiakure Fizer o Rasancho Isso não vai contar Agora, falando em relação a se a frame positivo O que isso afeta? Você pode ver que esse golpe aqui da Xiong Li Ele é mais 1 Ele é um golpe que deixa ela em vantagem Esse golpe agachado é um golpe menos 2 Ele deixa ela em desvantagem Então se eu fizer esse golpe aqui Parar o adversário tá na vantagem Mas se eu vier com Drive Rush Esse golpe fica positivo Então aqui ó, a vantagem é minha Isso é uma coisa muito importante você saber Porque a extrema maioria dos golpes Vão ficar positivos A extrema maioria dos golpes Vão ficar positivos após o Drive Rush Então se o seu adversário tá avançando E você deu um Drive Rush assim Cuidado ao apertar botão A probabilidade desse cara tá positivo É muito, muito alta Então a recomendação mais geral Obviamente o que é ideal É você conhecer golpe por golpe Mas se você não sabe qual é o golpe A recomendação mais geral é Defender o primeiro hit do Drive Rush Defende, cara Continua defendendo Porque o próximo hit Provavelmente vai entrar como frame trap Em cima de você Mas se for o seu caso Você tá atacando Aí muda Aí quem tá em vantagem é você Então você pode fazer isso aqui E continuar pressionando o seu oponente Isso é muito importante também Em relação ao overhead Overhead é negativo, certo? Mas você tá vendo que é apenas menos 2 Se você viu o meu tutorial de frame data Que tem aqui no nosso canal aqui do YouTube Você já tem uma noção boa Sobre como é que funciona a frame Então se é menos 2 Se eu coloco mais 4 frames positivos Ele vai para mais 2, correto? Exatamente, tá lá mais 2 Então eu posso fazer um overhead Ficar em vantagem E o meu soco fraco Vai sair como frame trap Ou seja, eu faço um mix up E ainda ganho uma frame trap Por ter feito um drive rush Isso é muito importante Porque funciona também um hit Então aqui, por exemplo Eu vou colocar aqui para O oponente tomar um golpe Então a gente tem aqui o overhead Sendo mais 1 Ele não comba Mas se ele é mais 1 E eu ganho 4 frames Ele vai para mais 5 Se você viu o meu tutorial de frame data Você sabe que agora eu posso combar Não preciso nem Ele ficar testando os golpes Só para abrir a frame data Eu já sei quais golpes vai combar Então aqui ó Pá, combou Ali no meu oponente Por causa do overhead Gostou já dessas duas dicas aqui Inclusive algumas dicas bônus Então já aproveita E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E cara, deixa o like aí Mano, fortalece o nosso canal Só clicar no joinha Eu tenho que te pedir esse joinha aí Cara, porque isso é muito, muito importante Quanto mais like você dá Aqui nos nossos vídeos Quanto você se inscreve aqui E acompanha os nossos vídeos aqui Você fortalece aqui o nosso canal Para eu poder trazer mais dicas Dos pro players como essa Aqui que eu estou te passando agora Agora vamos para a última dica E essa dica aqui É fera, hein mano Seguinte Temos aqui a situação do Burnout Vou colocar aqui para o adversário Ficar em Burnout Né cara, tá aqui o look Tá em Burnout Uma coisa muito importante é Como funciona o Burnout No Street Fighter Quando você entra em Burnout Quando o adversário ataca você Se você defender Todos os golpes Incluindo golpes especiais Vão ganhar 4 frames positivas Isso é muito, muito importante Pô, e olha Como que isso funciona aqui na prática? Vou te mostrar Esse golpe aqui Ele... Vou mostrar o soco médio agachado Que eu acabei de mostrar Lembra que ele era menos 2? Olha aqui Agora ele é mais 2 Eu já ganhei as frames De Drive Rush aqui Ok? Então se eu fizer um Drive Rush Isso aqui fica muito positivo Vai para mais 6 Eu estou tanto em vantagem Mas tanto em vantagem Que dependendo do golpe que eu usar Para atacar o adversário O adversário fica preso na defesa Se ele quiser farofar Ele não consegue O adversário fica travado na animação Então aqui O adversário está em Burnout Todos os meus golpes Ganham 4 frames Então aqui ó Esse golpe E soco médio em pé É como se eu já tivesse feito Um Drive Rush aqui Lembrando Isso conta apenas No bloqueio Então o Drive Rush Não conta apenas no bloqueio Conta um hit também Aqui Um hit não vai mudar Ok? Quer mudar aqui Um hit Aí você tem que fazer Drive Rush Beleza? Então isso aqui Conta apenas no bloqueio Drive Rush não É no bloqueio É um hit Mas uma coisa importante No Burnout Diferente do Drive Rush Conta também Os golpes especiais Então aqui Por exemplo Essa jogada É positiva Então o que acontece O que eu recomendo Aqui para você Além de você já ter Agora o conhecimento Sobre como funciona O Burnout É Pesquisa Qual é A sequência Do seu personagem Quando o adversário Fica em Burnout Tem personagens Que tem sequências Melhores que outras Beleza? Mas Todo personagem Tem pelo menos Uma sequência mais básica Que ele pode fazer Para poder pressionar O seu adversário Quando está em Burnout A Chun-Li Por exemplo Ela pode fazer Essa sequência aqui Soco fraco em pé Chute médio agachado E cancela E envia acuretos Então Essa sequência aqui Da Chun-Li Ela vai virar Praticamente aqui Uma frame trap Ok? Então Essa sequência aqui Vai travar bastante O adversário E o adversário Vai estar em desvantagem E eu ainda faço Soco fraco Isso aqui Vai ser como frame trap Então a tendência É o adversário Defender E aí eu vou E continuo a string Dá para o adversário Escapar? Ele pode escapar Com movimentação Mas É arriscado E eu posso alterar A minha string Para poder pegar A movimentação dele Ou ele pode farofar Um super É por isso que é tão complicado Você entrar em burnout Ok? A vantagem é toda Do atacante O atacante vai definir O que ele vai fazer O adversário Vai ter que ler Esse ataque E mandar a jogada Uma hora o atacante Então por exemplo Eu estou aqui pressionando Vamos supor Ah eu acho que aqui Na frame trap Ele vai dar super Eu defendo Então Eu escolho o momento Ah eu acho que vai ser Depois do soco fraco Ele vai pular Então eu vou lá Pá pá Pressiono Soco fraco Espera o pulo E aí eu vou e pulo No adversário Com o Tencho Kicks Então quem está atacando Tem toda a vantagem Aqui nessa situação E agora eu coloquei Aqui a Manon Para poder te mostrar Uma situação que acontece Inclusive no competitivo Também Que muita gente Acaba não entendendo Essa situação ali Que é o soco médio Em pé da Manon Se você já viu O natural de frame data Você já vai pegar Junto comigo Aqui os cálculos O soco médio Em pé da Manon Ele sai em 7 frames Ok? Na defesa do adversário Em burnout Fica mais 3 7 menos 3 Fica 4 Ou seja Na perspectiva do oponente Esse aqui sai em 4 frames E 4 frames É o golpe mais rápido do jogo Então isso aqui É uma pressão muito chata De sair Você pode ver Eu coloquei aqui O Luke Para fazer o soco fraco Em pé Que é um golpe Que não sai em 4 frames Então aqui Você pode ver Que o Luke perde E vai continuar perdendo Cara Aqui Porque ficou muito difícil Ali para ele escapar O que ele pode fazer É forçar em 4 frames Mas se ele forçar em 4 frames O que ele vai conseguir No máximo É um trade Então ficou muito Muito difícil Ali mesmo De lidar com Com essa situação Desde que a Manu acerte O tempo certinho O máximo que vai estar acontecendo Ali é um trade Bom, então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E me segue Nas redes sociais Rioran FGC Principalmente no Twitter E no Instagram Ok Porque tem muito conteúdo Por lá Estou sempre ajudando O pessoal por lá Também Faço live praticamente Todos os dias Na Twitch Twitch.tv Rioran Também tem muito Muito conteúdo Por lá Ok Se você gostou desse vídeo Divulga para os seus amigos Aí mano Manda naquele grupo Do WhatsApp Porque são dicas Muito importantes Para você entender mais Sobre como funciona O Street Fighter XVI Vou deixar o link Em outros dois vídeos Para você poder continuar Acompanhando aqui O nosso canal E é isso Te vejo no próximo vídeo